Com certeza tem um saldo positivo E enorme que as pessoas estão ignorando As pessoas estão ignorando Hoje, se você quiser, se o Monark Quisesse sair do Brasil, hoje, com o dinheiro dele Ele mandava para os Estados Unidos Sacava lá, pegava em dólar Acabou Ô Júnior E assim, né, a pessoa que A pessoa que Está aí do outro lado também Ela está investindo em Bitcoin Ou odeia Bitcoin A pessoa que está ali do outro lado É Bitcoin, é salvação ou ruína? Para mim é salvação Eu recebo dinheiro de patrocinador Em Bitcoin Imagina só Olha a burocracia, o tanto de imposto que você pagaria O tanto de taxa que você pagaria Para receber uma grana da Austrália, por exemplo Verdade Você recebe em Bitcoin Não precisa ser só Bitcoin, mas cripto, de modo geral Você recebe na rede O SDT, Tron, por exemplo Você pega lá, cara, recebe e opta Na hora, acabou E aí você transforma em dólar Claro que 20 centavos de dólar, né? É Transação não é nem isso Então assim E aí depois você transforma tudo no Bitcoin também Na mesma corretora e tal E joga para você Eu Eu não consigo entender A pessoa que ela ainda não se tocou disso Principalmente quando a gente teve Um anúncio O anúncio que a gente teve Foi de que hoje Sigilo bancário não existe mais Não, não tem Agora eu fiz até um vídeo Agora falando, né? Que agora Agora já liberou o STF Acabou liberando Para eles terem acesso ao seu Para fazer cruzamento de dados Cruzamento de dados Então assim, cara Você já está vivendo num país Que você não tem Direito Ao que é seu Porque hoje você Você não tem direito ao seu trabalho Você não tem direito a acumular capital Porque Para você acumular capital Você tem que ter direito Sobre o resultado do seu trabalho Sobre aquilo que você ganha Você já tem que pagar imposto para caralho Porque você ganha dinheiro Para você ter o bem E depois para você transferir aquele bem Mesmo que seja para um herdeiro Então, acabou O Estado já deixou claro Que o negócio dele é arrecadar E ele vai querer arrecadar muito mais E desde a época Por exemplo No livro do Hamlet Por exemplo Shakespeare fala que A ineficiência do Estado É uma coisa É a essência dele, entendeu? O Estado ele é ineficiente Com exceção da única parte Que realmente importa para ele Que é a tributação Nossa Aqui o Brasil Ele é o segundo maior país Maior país Que tem a tecnologia Para arrecadar Acredita? Pois é Nem tudo ele é ineficiente Porém Nessa parte de arrecadação O Brasil é a potência O Brasil consegue ser exatamente Ineficiente em tudo Menos a parte que importa Para o próprio Estado No imposto de renda Então E aí Hoje, cara É porque o Estado Ele vai olhar para a sua conta O Estado ele vai olhar Para o que você tem E ele vai falar Não, peraí Isso daqui está errado Me paga tanto de taxa E já vai tirar da sua conta Automaticamente Me paga isso aqui de imposto Está errado O real digital Já vai ser isso daí Acabou E você prestou atenção também Júnior Que agora Eles estão com esse real digital Gente E muitas coisas Que vai ter O dinheiro vai ter destino próprio Agora Vou te dar um exemplo Vai começar o Bolsa Família No Bolsa Família Lá Tantos por cento É para você comprar gás Tantos por cento É para a comida Tantos por cento É, sei lá Remédio O dinheiro vai estar carimbado Você só vai conseguir Passar o cartão lá Em lugar que Tipo Ah, é Ó, esse daqui Beleza Pode passar Que é o do gás Pode passar Que é o mercado Ah, não gastou nesse mês Vai ter validade, meu É Olha que absurdo O dinheiro vai ter validade Por isso que eu volto a falar O Bitcoin Ele Ele tem Ele tem essa ferramenta Que é É o valor dele O valor do Bitcoin Está nessa ferramenta A ferramenta de você poder Ter essas transações Longe do Estado Porque o Estado Ele vai atrás De quem tem dinheiro Cara Ele vai atrás De quem tem dinheiro Ele vai Automaticamente Cruzar dados lá E falar Pô, isso aqui está errado Isso aqui está errado Isso aqui está errado E vai tirar Tirar, tirar Tirar E vai aumentar A tributação E vai depois Colocar cada vez Menos dinheiro físico Em circulação Alguns lugares No Brasil Tem dinheiro físico Porque lá É muito difícil De a população Mudar o costume Não tem uma dinâmica De uma metrópole Mas nas grandes metrópoles Quem que ainda usa Dinheiro físico Nossa, bem pouco Quando você vai pagar Com dinheiro físico Você é penalizado Porque você vai Ter que ficar esperando O troco Que pega de não sei de onde O cara já vem com a maquininha Ele já vem com a maquininha E acabou E faz a leitura do QR Code Paga pelo celular Paga pelo cartão Acabou Dinheiro físico Grande parte da população Nem usa mais Então E aí Isso é uma coisa Que as pessoas não entendem Porque Se você olhar para o Brasil Você tem um monte de empresa Quebrando Mas os bancos Nunca vão quebrar Verdade Os bancos no Brasil Historicamente falando Tipo assim O ramo financeiro Como um todo É o que mais dá lucro Tipo assim É melhor você ter um banco No Brasil Ou um banco na Inglaterra É melhor ter no Brasil No Brasil, certeza No Brasil você vai dar Muito mais lucro Entendeu Não tem um banco Que dê prejuízo Os CEOs do banco Têm salários milionários Por quê? Porque eles entregam resultado Exatamente Eles entregam resultado Porque aqui Para o banco mesmo Para os bancões É uma É uma maravilha Viver no Brasil Entendeu? É uma maravilha Nem se você quiser Você consegue penalizar um banco Porque a justiça vai lá E te obriga a pagar aquilo Penhora os seus bens Não tem como o banco Sair perdendo Você acha que o banco Que é uma instituição Voltada para ter lucro Ele quer ou não quer Um negócio desse Não, com certeza Ele quer ou não quer Que o seu Que o seu dinheiro Que está lá parado Por exemplo Que o governo Fala assim Não, isso aqui está errado Vai, não sei o que Ele vai Ele quer tirar aquele dinheiro Da sua conta E jogar para o Para o governo Sim ou não Claro que ele quer É mais uma transação É mais uma forma de Exatamente Ele quer movimentar ali Quer ganhar taxas Então assim Se você tem um governo Interessado Você tem o ramo Mais lucrativo do país Interessado nisso Quem que sai perdendo nisso? Você, você vai ficar dependendo Então de banco e do governo Cara, não tem como Então volta a falar O Bitcoin É Tem essa facilidade De você Receber dinheiro E E Pagar também Contas Dá para você pagar De uma forma De uma forma Simples Hoje em dia Com pouco Conhecimento tecnológico Grande parte das pessoas Já pode inclusive Adotar Essas moedas Etc Para negócios Para trabalho Eu vejo isso também Agora O que realmente As pessoas ainda Não entenderam É que você não vai ficar rico Com Bitcoin Rico com Bitcoin Você não vai ficar Já passou Já foi Essa já A janela de oportunidade Que existe hoje É uma janela de oportunidade De você Proteger seu patrimônio De você Ter um certo nível de liberdade De você não ser refém De Mas e aquela conversa lá De ser soberano O trezoitão Fala muito disso Você pode ser soberano De pegar e Se você tiver tantos bits Um pouquinho de Bitcoin só Vai valer muito E você vai fazer parte De uma soberania Você vai fazer parte De uma casta Muito importante Depois do Halving Quantos bitcoins São minerados por dia? Acho que é 3.5 Tá, beleza Se você tivesse em 2009 Tipo Você ia lembrar Mais ou menos Que a conversa Era Não, peraí Foi 2007 Em 2007 A conversa Mais ou menos Naquela época De aquele Que aquele momento Era o Era o momento De alta histórica Da bolsa Brasileira De lá De 2007 Pra cá A gente não recuperou O mesmo valor Então em 2007 A gente tinha Em dólar Um montante Acumulado Que até hoje Em 2024 A gente não recuperou Aquele mesmo valor Em dólar E aí É óbvio que a nossa moeda Vem perdendo valor É óbvio que a nossa moeda A gente está sofrendo Cada vez mais Os problemas Dos gastos do governo Da inflação E ela tem dia zero Ela vai perdendo O poder de compra Então é óbvio Que os bitcoins Sempre vão valer bastante Por causa disso Mas pra você ganhar dinheiro mesmo E ficar milionário Etc Essas coisas não vão mais acontecer Não, porque Passou a janela de oportunidade Que se você estivesse em 2015 2016 Você ia pegar unidades de bitcoin Você ia pegar depois Fragmentos de unidades de bitcoin Hoje em dia É fragmento do fragmento Do fragmento Quem está chegando agora Não vai conseguir pegar Unidades de bitcoin Como pegaram Vai pegar só o satoshizinho Só o que sobrou Entendeu? E não está sobrando Muito E é óbvio Que cada vez mais Vai ficar escasso Para quem está chegando Mas ainda é uma forma De quem está chegando De ser soberano De ter liberdade De não precisar Fazer transações financeiras Dependendo do sistema financeiro E do estado Isso é óbvio O que eu estou querendo dizer É que se você pegar É que se você pegar realmente Assim o bitcoin Para ele valer muito Vamos supor assim Ele está agora o que? 54 ainda? Deve estar por essa faixa 54 Se o bitcoin valer 100 mil Até o final do ano Você aumentou Se chegar a 100 mil dólares Aumento do gasto estatal Aumento ainda maior Da base monetária Para cobrir Enfim Todos os Problemas sociais Que a gente vai ter Afinal de contas Mais de 50% Da população Recebe um benefício social Para onde a gente vai Com uma população 100 milhões de pessoas Para onde a gente vai Com uma população Que 100 milhões de pessoas Recebe algum tipo de auxílio Seja auxílio Enfim Bolsa Família Seja aposentadoria Seja Qualquer tipo de auxílio Entendeu? Porque tem gente que Enfim Recebe um benefício social Tem aqueles que são deficientes Tem aqueles que Recebem algum tipo de De benefício Embora ele possa trabalhar Mas ele recebe algum 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 ticket Enfim Mas cara 50% da população Quase recebe Algum benefício social E aí? Para onde a gente vai Com um país desse cara? Então Se você ver Cada vez mais O real vai se desvalorizar Cada vez mais A bolsa brasileira Registra inclusive Perda Que ainda não conseguiu Recuperar o valor de 2007 Em dólar Em dólar Então Cada vez mais Você está em menos dinheiro Mesmo que você ganhe Um pouquinho mais Um pouquinho mais ali No modo geral Você está perdendo Então o Bitcoin Ele te protege disso Isso daí já é um baita Benefício cara Mas aí eu te falo Exemplo Vai 38 lá Tem 200 Bitcoins Que é Que é declarado Às vezes ele deve ter mais Mas assim Esses Bitcoins Não geram fluxo de caixa Para ele Naquele momento Então vai Exemplo Um cara que gosta muito De Bitcoin O cara vai falar Não vou transformar Tudo em Bitcoin Mas o que vai Alimentar a pessoa Ao longo do tempo Principalmente para o investidor Pô Dou um exemplo aqui Pô Eu compro várias ações ali Que pagam dividendos Então eu tenho uma previsibilidade Bom Se eu recebo tanto dividendos Hoje Se eu continuar comprando A tendência é receber tantos Pronto Eu não gosto de falar Essa palavra Me aposentar Mas minha liberdade financeira Já está pré-estabelecida A pessoa que investe em cripto Como funciona Essa maneira Por isso que eu falei Que você não vai ficar rico Falei que vai ficar rico Com Bitcoin Não Porque a única forma De você realmente ficar rico Com Bitcoin É você ter unidades de Bitcoin Valendo merreca O negócio multiplicar Pelo valor E você ter uma transferência De renda absurda Esse é o jeito De você ganhar dinheiro De Bitcoin Porque o 381 fez isso O 381 conseguiu Milhões de reais Em reais Óbvio Mas ele conseguiu isso Porque ele fez esse processo Agora Para ganhar dinheiro Mesmo assim Eu recomendaria Que a pessoa Aprenda habilidades Saiba fazer Coisas Que gere para ele Um capital Que ele possa tirar E colocar no Bitcoin De alguma parte É para proteger o capital É para proteger Então A gente estava falando Por exemplo De transações Que são feitas Então assim Eu conversei com o Ancapsul O Ancapsul Ele só recebe patrocínio Em Bitcoin Por que será? Só em Bitcoin? Só em Bitcoin Ele recusa Ele não emite nota Recusa pagar imposto E recusa qualquer empresa Que Ah, eu vou pagar tanto Não, eu não quero saber Cara Não vou receber Patrocínio Que não seja em Bitcoin Ele só recebe Bitcoin E ele está lá Aumentando a carteirinha dele Entendeu? Então assim As pessoas que Conseguem fazer negócio As pessoas conseguem Receber em Bitcoin também Conseguem Então assim Mesmo que você Recebi Recebi tal Tal quantidade De valor em Bitcoin Você pode tirar Daquilo e colocar No seu dia a dia Exatamente Você pode pegar ali E mandar para uma corretora E sacar Sim, você pode sacar Então você pode jogar Do Bitcoin para cá Mesmo que não seja Recomendado por muitos Mas a pessoa morrer de fome A pessoa não vai ficar Então Se a pessoa tiver Algumas habilidades Se estiver bem conectada Com o networking A pessoa aprende rapidamente Isso Foi isso que eu fiz Falei para uma galera Tipo assim Principalmente para Para quem hoje Trabalha na internet Você recebe muita proposta E pagamento Por exemplo Tem alguns clientes meus Que eu faço consultoria E eles moram no exterior Então assim O cara não tem Pix O cara não tem conta no Brasil O cara ia ter que fazer Uma transição Para ele é muito mais fácil De mandar um SDT Acabou E até mais fácil Você cobrar né Você cobra em dólar Parece que é menor né E para a gente é melhor Exatamente Exatamente Aí o cara tinha que fazer o que? Tinha que fazer Uma conta no Paypal Ou no Remessa Online Não, e demora dois dias Para chegar Uma porra taxa Exatamente Então Realmente é horrível A questão de ser uma coisa Decentralizada E que você pode Facilmente fazer Fazer com o Sem precisar do intermediador Acabou Entendeu? Aí é só você ficar esperto também Tem gente que Vacila muito Gente que perde muito dinheiro A maioria dos bitcoins também Que estão por aí Tem bitcoin que está Solto Que a pessoa perdeu a chave A pessoa não conseguiu Cuidar daquilo Tem que saber Tem que saber Fazer É uma coisa muito complicada Para alguns Inclusive Principalmente porque Tem todo um cuidado Para você manter Em alta custódia Tem gente que deixa Por exemplo Na carteira lá Vi um cara falando Que perdeu Alguns bitcoins aí Porque ele estava na Exodos lá E aí o cara entrou Hackeou ele lá E levou tudo embora Então tem que tomar cuidado Não é tão simples Entendeu? Mas com certeza Tem um saldo positivo E enorme Que as pessoas estão ignorando As pessoas estão ignorando Hoje Se você quiser Se o monarca Quisesse sair do Brasil Hoje Com o dinheiro dele Ele mandava Para os Estados Unidos Sacava lá Pegava em dólar Acabou Entendeu? E hoje em dia Se você quiser sair Com dinheiro físico mesmo No Brasil Você é preso Lá na Você viu Ele está com 9 mil dólares Ele foi detido Pegaram uma parte Do dinheiro dele Devolveram depois Então Tem vários benefícios Criptomoedas Então Se você quiser ficar rico Mesmo Aprenda a trabalhar Aprenda a fazer coisas Vai trabalhar Vai trabalhar É produzir Entendeu? Esse negócio aí Que Três oitão Augusto Bax Fala que vai ficar milionário Com o Bitcoin E é conversa mole Tá Ele vai ficar milionário Com o Bitcoin Eles vão ficar puto Comigo Nos comentários O Augusto Bax Cara Eu tenho uma coisa Para você Sobre ele Eu quero ele No meu programa Cara O Bax vai lá O Bax é gente boa demais Eu falei com ele Já Ele estava vendo Uma data com a gente Lá Com o pessoal da equipe Eu achei ele Um cara de bom coração Você viu o que ele fez Com a esposa dele Não Ele é gente boa Não A ex-esposa dele Separou E o cara Tinha uma declaração De imposto de renda Ele declarou os Bitcoins E as outras criptos E tal Num valor acima A esposa dele Separou E pegaram como base O patrimônio dele Da última declaração E ele estava Na baixa Estava na queda Estava no vermelho Lá E aí Ele pegou Não Beleza Vou pagar Esse valor acima Aí mesmo E Enfim Perdeu 70% Do patrimônio dele No divórcio Caramba Eu não sabia não Disso daí Aí eu só vi o 38 Falando Se ele tivesse botado De Bitcoin Nada disso tinha acontecido Caraca Eu não sabia não 70% Do patrimônio Do cara Foi embora No divórcio Esse é um outro detalhe Se você quer ficar rico Não se divorcie Tá Fica calmo Mano Ó Uma vez só Tá rapaziada Ó Presta atenção É uma vez só Não inventa Esse negócio de casar De novo Não sei o que Cara Só dor de cabeça De verdade Só dor de cabeça Porra E Júnior Tá maluco Mas o Augusto Bax Ele é muito gente boa mesmo A primeira vez que ele gravou comigo Isso daí foi uns 3 anos E tinha um cara lá Que Eu tava sem produtor na época Um cara conseguiu fazer o programa Tudo Aí o cara conversando com o Augusto Eu sei que O cara falou que tá passando Uma dificuldade com ele Tudo Tá passando dificuldade financeira Ficou conversando e tal Eu sei que o Augusto Total Mandou uns 5 mil reais pro cara Pra pagar o aluguel Pagar não sei o que Isso daí uns 3 anos atrás Caralho Então isso daí Eu nunca falei pra ninguém Mas pra você ver Como o cara tem um coração bom Ele pegou e abençoou A vida do cara lá Ele até sabe que esse cara Se o Augusto ver Aí o Augusto comenta aqui Mas ele abençoou bastante A vida do cara Eu quero ver Então pra você ver Mudou a vida Realmente Sim cara Eu acho que é isso Ele tem uma visão Assim de tipo Ele tava meio depressivo Tava meio mal E aí ele falou Não agora eu tenho mais motivo Pra trabalhar Já peguei uns tokens aqui Um cara que manja muito Manja demais Manja demais O cara E além de ser O cara que manja muito É um cara que Acima de tudo Ele foi o primeiro Sabe assim Primeiro cara que explodiu Mesmo assim Enfim Que explodiu E se sagrou O mestre do Bitcoin Sim Ele manja muito Manja muito Tem outras criptos também Que eu sempre vejo Ele falando E eu Mano Esse cara manja muito O cara manja Os fundamentos É uma mente brilhante E um cara com coração bom E ao meu ver Ele perder 70% Foi uma opção dele Ele podia ter falado Não vou pra justiça Vamos pro litigioso Joga isso pra frente Puxa minhas carteiras Daqui 5 anos Se o cara quisesse Como o treinatão fala Meter a boca dura mesmo Não vai levar um centavo Se ele quisesse ter feito isso Botava tudo lá Esquecia a senha Acabou Verdade Entendeu Ele botava tudo lá Ele foi lá e honrou ainda O nome dele e tudo A mulher dele e tal Ficou com ele muito tempo Não sei o que Acho que é até uma maneira De agradecer por todo o tempo Que eles passaram Eu vou deixar você também bem Também Depois eu recupero Acredito que é isso Depois eu recupero Porque o Augusto Ele é um cara Que tem muito conhecimento Eu pensei isso Ele pensou Puta mano Eu tenho oportunidade Depois de fazer mais dinheiro De correr atrás Às vezes ela não tem Tanta oportunidade Melhor deixar ela tranquila E tal Tá bonito E eu vou seguir minha vida aqui Mas o que o divórcio Hoje ferra a vida dos homens É absolutamente É muito grande né Novamente exposição de risco Que a gente tava falando Você pode ter o dinheiro Que o cara Nada vai fazer Pra você perder mais dinheiro Do que o divórcio Aí ó Já fica a dica Tubarões Se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver Através do site Do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings Também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram Mais dividendos Nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue Gerenciar sua carteira O QR Code Tá aqui na tela Aqui Só você acessar Ou no link Da descrição Aqui do vídeo Também Aqui do vídeo